Bom dia, amores. Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Hoje é fim de semana, já é sábado e a malta combinou ir para as piscinas logo de manhã. Primeiro porque elas não fecham a hora de almoço, segundo porque queremos aproveitar o dia das piscinas e depois porque à tarde aquilo enche e há lutação limitada por motivos de vírus. Ou seja, vamos de manhã. Quem viu o vlog anterior viu que eu já fui buscar o almoço. Para mim, para o Didi e para o Duarte. Vou pôr inclusive agora numa arcazinha para levar, juntamente com outras coisas que eu quero levar. É isto. Acho que o André e a namorada de André também vão. Porque o objetivo até era irmos todos para o rio, passar o dia no rio, aqui perto de casa, naquele rio secreto. Mas depois realmente as meninas do grupo estão todas assim, como eu naquela altura. Então, decidimos ir para as piscinas para o sítio um bocadinho mais cómodo do que com casa de banho. E foi isto, o combinamento. Entrando assim em detalhes. Mas estou em desejo de mandar a mesma. Porque, apesar de ser fim de semana e de provavelmente ir para lá muita gente. E de hoje ser dia de feira, de festa, da sede de concelho. Ou seja, que vai estar um bocadinho no caos hoje. Acho que vai ser muito animado. E vamos aproveitar muito a piscina. É isto. Eu estou a tirar neste momento a máscara de pestantes. Porque ontem eu fui com a Lili. Se vocês viram o vlog anterior, viram isso. Fui com a Lili ao barzinho. Supostamente íamos comer uma porcariazinha. Depois eu não expliquei nada disso no vlog. Despedindo-me de vocês. Estava cheio de sono e fui-me embora. Dormir. Mas, o que é que aconteceu no vlog anterior? Quando chegámos à parte dos queivados pisos e assim, não nos apeteceu. Não estava assim com um aspecto ideal. E eu não fiquei com muita vontade. Pensámos em comer uma vertigura. Não apetecia comer coisas com óleo. Não apetecia comer uma coisa doce. Então, estevemos ali um bocadinho na área da festa. E voltámos para o bar e comemos lá uma tosta. Uma tosta. Eu comi uma tosta de queijo. E soube-me muito bem. Estava a ficar com o bichinho. E foi isso. Por isso é que vocês não viram, afinal, nós a comer nada na festa, realmente. Porque, de facto, não comemos. Mas é isto. Agora, tirei a maquiagenzinha aqui dos olhos. Já são umas quebrancas. Fiz uma limpezazinha na pele. Mesmo com água em miscelar. Vão ver? E eu não quero deixar a pele demasiado seca. Porque ontem já fiz esfoliação. Também mostrei no vídeo de ontem. Tenho que levar o produtinho dos lábios. Porque isto está super sequinho. Está super incrível. Está super seco. Mas vou levar a mesma. Mais mal para mim que remediar o produtinho. E agora vou passar bastantes caminhos para depois passar, portanto, o solar no fim. Não quero agora descuidar-me na rotina de skincare porque a minha pele fica assim um bocado estranha. Principalmente quando eu passo muito tempo sem a... Não é esfoliar. Sim, mas tratá-la de outra forma. Portanto. Parece que é um sol creio muito mais cedo e fica muito mais obstruído. Assim, os pós ficam mais obstruídos. Então, vamos ter cuidado com a pele. Eu já vesti este macaquinho. Muito cheiro. Porque eu queria muito levar também hoje os meus chinales de morango. E fica bem com várias coisas. Mas eu queria ir assim mais candy collars. Estão a ver então vestir este macaquinho que chegou da Chaine. Já vos vou mostrar depois quando o look estiver pronto e coxinha ali nos calçados. Vou levar este saquinho térmico que é um pouco maior. Já tenho ali umas panquecas e molho de tâmaras que é muito bom para comer com as panquecas. E aqui estão as saladinhas. E vários smoothies e vários shakes zero que também vou colocar dentro da arcadinha. Estas saladinhas. Ai, que bom! Já estou quase pronta para ir embora. Estou com a luz ligada porque fechei a janela de vez. Está um calorão hoje. O meu quarto vai aquecer bastante. Ai, que me entrou aqui no olho. Não faço ideia. Estou com este macaquinho que chegou da Chaine. Tem um tecido bem enrugado. É muito engraçado este macaquinho. Tem assim umas cores pastel, não é? E fica muito giro com os chinales de morango. Muito giro. Eu gostei muito de combinar os chinalings com este macaquinho. porque eu normalmente não uso este macaquinho. Assim no dia a dia. Para levar para as piscinas parece-me ideal. Perfeito mesmo. E gostei muito de ver. O que é que se passa? Não estás a conseguir abrir? Eu não sei abrir a caneta. Eu vou... Eu tive de pôr o carro a pitado. Na verdade, não é por nada. Ai... Olha o negócio. Já estamos aqui na hora do lanche. Mas as piscinas desta vez não encheram apesar de ser fim de semana. Porque esteve um tempo muito estranho. Apareciam-se umas nuvens tão densas. Chegou a chover. Não foi chover torrencialmente, obviamente. Foram-se umas pingas, umas pingas, umas ameaças. Um chubiscos. Choveu. Então a tarde esteve assim com o sol a aparecer, a desaparecer. Eu confesso que não foi assim tão mau. Porque o sol quando apareci estava mesmo estalar. Então, na hora de mais calor, normalmente, se estivesse o céu totalmente aberto, seria muito mau. Mas... Assim foi o dia. Que até passou bastante rápido. E almoçamos as saladinhas que vocês viram. Depois já demos vários morgulhos. Entretanto molhei o cabelo. Que nem está assim tão mau. Porque também passei aquele produtinho para o sol. Que vocês já sabem que eu trago sempre nessa seca da Cargastase. Não sei. Finalmente retomei a leitura da Morgadinha dos Canaviais. Vocês andavam a perguntar-me de vez em quando sobre as minhas leituras. Que o ano passado eu comecei a fazer... A ler livros clássicos da literatura portuguesa. Li alguns livros de Almeida Garretti e tudo mais. E comecei... O ano passado acho eu... Acho que foi o ano passado que comecei a ler a Morgadinha. Entretanto parei... Eu não sei se foi este ano ou se foi o ano passado. Mas parei durante vários meses. De ler a Morgadinha. E retomei hoje. E já avancei um bom bocado. E estou a gostar muito. Eu não parei por não estar a gostar. Eu parei porque... Aconteceu. E ainda não estava embrinhada na história o suficiente para me prender. Mas entretanto já retomei a leitura. Estou a gostar muito. Inclusive partilhei no Stories. Quem acompanha o Instagram segue tudo em primeira mão. Partilhei no Stories. O que é que eu estava a achar. Qual era o livro que eu estava a ler. Porque estava a perguntar-me bastante. Postei lá um Stories a mostrar o livro que perguntaram. Estou assim aqui. E agora? Já está a bater o sol aqui novamente. E começou a dar uma fome. Que eu vou agora lanchar. Trouxe vários snacks. Acho que vocês viram. Rapidamente de manhã. Trouxe vários snacks. Comi um daqueles donuts da Prozis com chocolate. Metade de um. Eu e o Duarte comemos cada metade. Com um cafezinho. Depois da nossa saladinha. Sobe muito bem. Agora. Isto está bem fresquinho. Porque estava mesmo na mala. E eu trouxe várias coisinhas geladas. Para manter a mala térmica fresca. Então vou beber este shake. Com as panquequinhas que eu fiz ontem. Quem viu o vídeo de ontem. Sabe? O último vlog na forma. Não sei se é o vídeo de ontem. Sim, deve ser. Perem contas. Contas a processarem-se. Aqui. Sim. O vídeo de ontem. Viram que eu fiz isto. Fritei com óleo de coco. Estas panquequinhas zero. Trouxe também o molho de támaras. Que eu vou pôr nas panquequinhas. Para comer. Enquanto bebo o shake. Ah, vou buscar também a água. Porque isto é doce. E vai-me dar receita. Enquanto continua aqui a minha leitura. Não me digas que eu fui dar um mergulho sem mim. Foste dar um mergulho sem mim. Hum. Como ousas. Eu acabei de dizer que queria dar um mergulho. Vais-te de me acompanhar agora. O quê? Fazes-me demorar na pesquinha. É só entrar e sair. Prometo. Olha lá que eu fico tendo cada vez. Ficas-me a guardar. Bom dia, amores. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para dormir mais. Tudo o que podia. Não estou a dormir mais. Mas tenho sono. Estou molinha. Precisava de mais uma hora e meia de soninho. Para ficar mesmo bem. Acordei às oito da manhã. Porque é que isto é assim. Durante a semana acordo de madrugada. Muito cedo. Cedo demais. Então ponho os tampões e depois acordo tarde demais. Tipo nove. Nove e meia. Ao fim de semana acordo às oito. Tipo durmo seguido até às oito. Depois não durmo mais. Podia dormir um bocadinho mais. Ontem. Ainda vi uma musiquinha ao vivo. Não vos mostrei a correria que foi para sair de casa novamente. Depois ainda sei com o torto à noite. Por isso vi a casa tomar banho. Arranjaram-me vestir uma roupinha. Ainda vi uma musiquinha ao vivo. Então acho que vocês viram imagens. E foi muito agradável. Foi muito giro. Os ambientes já começam mesmo a chegar a festa. Não vou dizer normalidade. Mas a festa. Porque uma pessoa tem sempre a nuvem na cabeça. O que é que acontece? Agora já acordei. Queria ter dormido um bocadinho mais. O meu está a dar. O meu está a dar. E imaginei só no que é que eu comecei a pensar agora sem parar. E comecei a ficar cheia de curiosidade. Do nada. O livro. A morgadinha dos canaviais. Estou. Estou indignada com aquela cena do livro. Visto que é um livro bem antigo. Estou com muita vontade de continuar a ler. Então o que eu vou fazer vai ser tomar um pequeno almoço. Organizar aqui este quarto. e depois ler. Ver porque... Lembrei-me do livro. Um ovinho com claras. Algumas sementes de câniamo. E um bocadinho de farinha de amêndoa. Hoje até está a apetecer-me colocar um bocadinho de queijo na receita. Não andava a fazer isso ultimamente. Estão a apetecer colocar hoje. Já tinha aqui leite com café a 20%. Vou aquecer. E... Vamos papar. Contem-me qual é o vosso pequeno almoço padrão. Aquele pequeno almoço que vocês tomam sempre. Ou se não tomam pequeno almoço. Deixem aí nos comentários. Está bem? É para saber. Porque eu sei que muita gente já elabora um bocadinho nos pequenos almoços. E tudo mais. Muitas das outras pessoas gostariam de o fazer mas não o fazem por falta de tempo. Porque é normal. Mas com o tempo está bem. Este aqui eu vou estar louco. E este sempre no lábio. Está mesmo quase a passar. Estou animadíssima. Estou aqui a tentar alisar o cabelo. O ferro. Já comecei a alisar a parte de baixo. A segunda camada tenho que apertar esta parte de cima. Alisar e depois fazer a parte de cima. Mas a janela tem que estar fechada. Porque senão entra muito calor. Tenho aqui uma ventoinha a apontar-me para as costas. Senão não aguento. Esta ventoinha aqui é da Prósige. É daquelas ventoinhas de secretária. Ela tem 3 velocidades. É bem fixe. E tem outras cores também. Vocês não me estão a ver. Agora sim. E tem outras cores também. E eu não partilhei este ano porque eu já tenho há 2 ou 3... não. Desde o ano passado ou desde o outro ano. Não me lembro. Mas ainda existe no site. Existem vários modelos inclusivamente de ventoinhas deste tipo. Que são perfeitos para deixar no quarto. E na secretária. Olha só que fixe. E agora tirei dali o coisinho que eu tinha. Que era de... pronto. Para colocar aqueles óleos essenciais. Mas tirei. E coloquei a ventoinha. Porque agora é muito mais necessária. Nem disseste nada do meu conjuntinho. Nem quer dizer. Não disseste nada do meu conjuntinho. Agora já não está para ter água. Já não tanto. Já também. O conjuntinho feminino é que fez. Estas alças e tudo. Olhem que giro. Estão a ver? Filhinhas. Conjunto de calção. E eu já vos tinha mostrado isto. Almoço. Já está vestidinho. Está vestidinho? Como assim? Eu faço. Aí o receitinho está vestido. Fica giro. Assim. O almoço de hoje vai ser com esta massa. Muito, muito boa da Prozis. Que é com lentilhas vermelhas. 100% lentilhas vermelhas orgânicas. Muito fixe. Para quem gosta de massa e quer evitar comer muita farinha de trigo. Por algum motivo. Lá no site existem montes de massas deste tipo. Então a minha mãe também gosta bastante. Desta especificamente. Então vamos fazer. E juntamente com isso. Eu vou agora colocar na frigideira com um bocadinho de especiarias e sal e azeite. Um tofu orgânico. Também existe lá no site. Tofu fumado. Mas normalmente este que eu mando vir. O tofu fumado é eleger muito mais riginho. Este aqui é mais versátil. Vou tirar a água. Cortar. Para colocar ali. Ali. Que domingo. Que domingo. quente. Muito quente. Ontem também estava muito calor. Só que vieram assim umas nuvens. Eu contei-vos, não é? E hoje também vou estar com o senhor Duarte nas piscinas. Mas não nas mesmas de ontem. Noutras piscinas. E óbvio. Trouxe o livro para ler. Porque estou muito entusiasmada como vos disse de manhã. Entretanto tive trocado roupa porque aquela roupinha era chiquinha demais para vir para as piscinas. Então vesti assim um top. Preto. Este é da Cheína. Este top não. As calções. Eu disse top. Calções. Não me lembro. Calções. Da Cheína. Top. Veio de um setor oriental mas já tem muito tempo. Não sei de onde veio. Estes óculos vocês estão a perguntar muito pelo direct de onde são. E eles vieram há uns anos atrás de uma loja norte-americana chamada Glasses Shop. Uma coisa assim. Vou tentar encontrar um instagram para deixar aí em baixo. Está bem? E eles também me enviaram há uns tempos uns óculos também espelhados. Muito summer. Que eu costumo usar também muito no inverno. Eu gosto muito daqueles óculos também para usar no inverno. Mas não tenho usado muito para ir para a piscina. Não sei porquê. Tenho esquecido de usar na verdade. São assim meio avermelhados, alaranjados. São muito, muito giros. Saímos das piscinas a correr para ir matar o vício dos gelados. Ele lembrou-se de uma pastelaria, a gelataria que conhece em vida real. E dá fecha às seis e meia. Que é uma tristeza. Às sete? Às sete. Se fosse às seis e meia estamos traumados. Já não comíamos. Mas mesmo assim é um bocado chato. A pessoa quer ir ao fim do dia, refrescar-se, dar uma voltinha a pé, visto que os dias estão tão quentes. E pronto. Fecha muito cedo. Mesmo depois de jantar e todas as vezes as pessoas vão... Mas deve haver outras gelatarias em vida real que não conheces, não é? Não, há outras. Não, conheço. Tens a Dona Nacional da Conceição. Mas porquê é essa específica? Já a conheces e gostas? Sim. Esta faz os gelados. Casais. Artesanais. É isso. E então pronto. Conheces algum sabor que gostes muito? Escolar de Snickers. Um gelado. Snickers. Não vou escolher esse. Não vou escolher esse. Não. Tem pistachio. Não. Olha, não sei, mas às vezes fazem gelados assim mais... Leite, creme. Tem lá, olha, tem um muito bom de bolacha e maria. Era isso que eu ia dizer. Olha, sério. O que é? Que a última vez que eu fui a uma gelateria assim mais artesanal, acho que foi em Guimarães, e pediam gelados de bolacha e maria e era uma delícia. E agora, eu estava a pensar nisso. Enfim, vamos ver o que há. Eu vou partilhar com vocês também. E depois pisarmos para ir pela Vila. Pela Vila, não. Pela cidade de Vila Real. Mostre um bocadinho do nosso passeio. Dá um calorão incrível. Recebi bem mais uns mergulhos, mas também já estaria agora a fechar a piscina. Certo. Não perdemos tanto assim. Bom dia. Já é segunda-feira. Ontem não falei mais com vocês. Quando saímos depois daquela gelateria, já estava mesmo prestes a fechar, fomos ter com a família do Duarte e depois saímos lá. De perto dele já não era muito cedo. Então, já não falei com vocês. Já estava de noite. Cheguei a casa, também já não era cedo. E andei à bulha com uma santopeia. Ou seja, não foi assim muito fixe. O fim do dia. Assim, o fim do dia. O pré-deitar. Não foi fixe. Agora, acordei de manhã com uma borbulha aqui. Já ontem estava aqui, mas hoje. Tipo, que sítio estúpido para aparecer uma borbulha. Olhem aqui. Isto não é normal. Vossas costumam ter borbulhas assim em sítios muito estúpidos. Isto, eu acho que nunca tive uma borbulha na pálpebra. E uma pessoa não consegue apertar. Eu estou a tentar. A pessoa não deve. Mas eu estou a tentar apertar mesmo assim. Porque está num sítio muito, muito chato. E dói. Porque a pele aqui é muito fina. Então, estou aqui. Ontem foi a bulha com uma santopeia. Hoje é a bulha com uma borbulha. Bulha com uma borbulha. Até fica bem. Expressão. Mas, vim aqui para me despedir de vocês. Por conta, eu não me despedi. Lá está. E o fim do dia já acabou. Mas, quanto aos lados de ontem. Eu não fiquei muito satisfeita com o Eiffel. O Eiffel estava bom. A questão é que o topping era muito amargo. Era aquele caramelo caseiro. Pareci quase queimado. Claro. Não gostei. O gelato também era bom. Adoro eu. E... Mas, pronto. Não foi assim o melhor Eiffel que eu comi. Nem estar no top 3. Mas, pronto. Mas, foi assim um fim de tarde engraçado. Espero que vocês tenham gostado deste vlog. Não sei como é que ele ficou. Se ficou grande, se ficou pequeno. Não faço a menor ideia. Hoje é segunda-feira. Vou editar. Vou passar o dia a editar vídeos. E... É isso. Espero que vocês tenham gostado deste. Não se esqueçam de por gosto. Não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos. Está bem? E sigam o Instagram. Porque lá eu vou postando sempre coisas em primeira mão. Se bem que durante o fim de semana pouca coisa postei. Querida, agora é que me dei conta que já estou quase a despedir-me de vocês e estava aqui com coisas nos olhos. Que nojo. Ai, amor. A sério. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme. E até ao próximo.